Eu não quero ser filmado no cinema. 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 O que é esse dedo aqui? É do senhor, né? Só que esse aqui que você tá na ligação, você bota aqui. Ele diz. Ele é do cinema aqui. É uma fila única para todos os filmes. A gente quer ver o Han Solo. Cadê a Luiz? Cadê a Luiz? Aqui tá a Luiz. A gente quer ver o Han Solo, mas a gente não fala nem que elas começam. Tem que ir na fila aqui. Fila única aqui. O Davinho começa agora com a primeira. Tem um que começa agora com a primeira. É Han Solo. Dá quanto faz 15 euros? 15 euros não, dois? Nós dois 15 euros. Comprar pipoca ali vai sempre uns 4 euros, 3 euros. Comprar pipoca. Vamos passar a 4 ali. Que é o cinema da Guiana Francesa. Pegar doce. Doce o que? Pipoca doce ou salgada? Doce. Doce coca doce. A gente pode pegar também. Agora. Vamos lá. O incrível, né? O que? Estamos na fila aqui. A fila que está lá fora, não. Tá lá fora. Os incríveis. Todos com uma pipoca. O dos incríveis. Os incríveis dois. Demora uma vez pra sair, pra repente eu preferi Bota E você vê Por que tem um desenho assim, ó Você pode, pai? Eu coloquei a cópia em dois esticantes Eu coloquei a cópia assim, um euro no final Tem cópia as caras, dois esticantes Ela tem, ó Finalmente, estamos aqui entrando no cinema agora, aqui, ó O nome em francês é Solo É só Solo, né? Em português é o quê? Não, Solo, né? Aqui é só Solo Deixa eu só me organizar aqui pra te encontrar o cinema Entramos no cinema Falou que tava tudo tendo ali Ninguém tá vendo o meu irmão A gente decidiu Sentar aqui na frente, assim, pra Pra experimentar, né, pai? Aham, tô bem, vindo aqui Assim, ele tá Na terceira filha O filme é 2D Vamos ver como é que Dá bem Eu sei o que tá ele tá Eu sei lá, né É tão bom Eu sei lá, tá Eu sei lá, né, eu sei lá Tá bom, eu não sei, salve a menina. Gostou, pai? Gostei. Cadê a galagem da pipoca? Eu achei massa, gostei muito. Tchau, mamãe. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais tarde. Tá chovendo? Eita caramba. Olha o carro, mano. Vamos pegar o milenium Falcon. Abre o carro, pai. Nem sei não, pai. Eu vim no outro. Eu vim no outro aqui. Eu vim no nosso milenium Falcon aqui, ó. Bora, Chewbacca. Tá se emocionando que eu botei a chave. Pera aí, pai. Eu perdi a chave. Olha, eu botei aqui nesse bolsinho, perigo, perigo, perigo. Olha o que eu vi tão bivado, pai. Trope duche. Tinha um lobo, gigante. Arrumpei isso. Pronto, pessoal. Vai marchar ali. Vamos pegar o nosso milenium Falcon aqui. Ligar aqui as turbinas. E aí? Tchau. Tchau? Valeu. Tchau, Tchau. 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 Tchau.